Como é que é pessoal? Seja muito ouvido ao canal, eu sou o Carreiras e bem-vindos a mais três etapas desta volta à Itália. Portanto, no último episódio conseguimos alguns bons resultados e continuamos na luta da camisola rosa e o novo objetivo da camisola Chiclamino. E hoje quase já temos etapas para esses dois objetivos, portanto vamos lá ver. Começamos na etapa 13, uma etapa plana para os printas como podemos ver entre San Remo e Coneo. E depois vamos para a etapa 14, de média montanha, portanto um constante sobe e desce ao longo da etapa que não acaba a subir, mas antecede algumas subidas na parte final, portanto certamente vamos ter aqui algumas movimentações. E depois a etapa 15 então, uma etapa de alta montanha com duas primeiras categorias ou até mesmo três, a última não sei o que é considerado, mas lá está, acaba a subir e portanto será uma etapa de alta montanha para os trepadores e para a Concecação Geral de certeza, portanto lá está, não se esqueça de deixar um grande gosto para continuar a apoiar aqui o canal e estas etapas da volta à etapa e aqui está a chegar à parte final, portanto já estamos mais ou menos ali, já passámos a metade desta volta à etapa e portanto estamos a chegar à parte final, a etapa 13, lá está a plana. Alessandro Kovic é o nosso objectivo, é o que tornou-se o nosso sprinter da equipa ao invés de Fernando Gaviria e vamos ver se conseguimos mais pontos. E bem pessoal, cá estamos então no início da etapa, temos um sprint intermédio agora e temos apenas dois homens na frente, o que isso quer dizer que temos pontos disponíveis, portanto Alessandro Kovic que teve o ataque no início da etapa para tentar, claro está a ganhar, ir para a fuga mas não conseguiu e por isso mesmo vamos ver até que ponto vamos conseguir fazer algo Gaviria à frente de Ewan, oh meu Deus, e Kovic não consegue como é óbvio e Kovic ainda por cima está sem energia de tanto atacar no início da etapa, não consegue fazer grande coisa e Calabria acaba de ganhar mais pontos que nós, portanto continua na liderança. Exatamente, nós nem ganhámos pontos com Kovic, foi Gaviria que foi tentar tirar pontos a Ewan mas também não conseguiu. E bem, tivemos uma queda agora, da vida formula caíram, outros tantos equistas também caíram, vamos lá ver se não vai haver nenhum abandono, espero que não, infelizmente então, da vida formula continua mas lá está, está para trás, ele que infelizmente não tem sido as melhores das ajudas até ao momento neste giro portanto, não sei o que se passa, mas não tem ajudado assim muito como eu gostava na parte da alta montanha, vamos ver quando chegamos à etapa 15, consegue ajudar ou não. E bem, temos então mais um sprint intermédio, estamos a chegar ao último quilómetro e eu não sei o que é que isto vai dar, vamos lá ver se conseguimos alguns pontos com Alessandro Kovic e eu já estou a sprintar demasiado tarde com Kovic, vamos lá ver se Kovic chega lá e ficou totalmente bloqueado Alessandro Kovic, não ganhamos pontos e, ou seja, e Calabi 1 ganha vantagem e, portanto, distancia-se ainda mais de nós portanto, não está fácil nestes sprints intermédios fazermos algo, mas claro, ainda temos agora a chegada à meta e, portanto, a chegada à meta pode ser totalmente diferente e vamos ver se conseguimos algo melhor com Kovic E bem, aqui estamos então a chegar aos últimos quilómetros da etapa, estamos quase nos últimos 5 isto é uma pequena subida, mas eu acho que não vai ter diferença nenhuma, portanto, lá está é tentar mais uma vez, sprintar com Alessandro Kovic, temos o Almeida na roda de Kovic apenas para estar bem posicionado e quem sabe se conseguisse sprintar também e fazer um bom lugar é sempre ótimo, portanto, afinal esta subida é pequena, mas pode fazer alguma diferença vamos lá ver, últimos 3 quilómetros agora, Riqueza ainda na frente, vamos passar agora para Rui Oliveira e vamos lá ver o que é que o ciclista português consegue fazer, eu gostava que ele chegasse à frente e, meu Deus, que é isto, que confusão e nós já estamos muito para trás com toda a gente portanto, temos que começar a sprintar, Riqueza também, infelizmente, está um pouco no caminho mas vamos lá ver, Rui Oliveira a sair, Gaviria a sair, último quilómetro agora, saímos com toda a gente temos Rui Oliveira na frente, Gaviria também, Kovic vem de trás para a frente Alessandro Kovic contra Nizouvo, lançámos demasiado cedo o sprint e Giacomo Nizouvo vence esta etapa número 13 à frente de Magnus Cortnilsen e Edward Junts e o ano ainda faz sexto e nós, meu Deus, apenas nono e décimo com Kovic e Almeida portanto, lançámos demasiado cedo o sprint eu sou sincero, entrei em pânico quando vi que já estávamos dentro do último quilómetro e não medi bem a distância e daí Kovic lançá muito cedo e portanto, apenas no nono lugar, não foi uma boa etapa para nós e portanto, agora na geral dos pontos, temos Kalabjuan com 165 pontos Alessandro Kovic 146, portanto, a distância agora aumentou um bocadinho para Kalabjuan depois na etapa, o australiano ganhou 20 pontos e nós ganhámos apenas 10 com Kovic e portanto, lá está não está muito bem, não está bom para o nosso lado neste momento mas claro, já faltam muitas etapas, muitos pontos e lá está, vamos sempre tentar fazer algo etapa número 14 agora, média montanha, como podemos ver, muito sob e 10 eu posso tentar colocar Kovic na fuga, mas eu já reparei que agora os sprinters estão atentos ao Alessandro Kovic devido, claro está ao nosso posicionamento na camisola dos pontos portanto, sempre que eu ataque, eu tenho Kalabjuan na minha roda tenho outros sprinters na minha roda e dificilmente me deixam sair para as fugas portanto, infelizmente, será difícil ir com o Kovic para as fugas e portanto, temos é de nos aguentar com o italiano para tentar fazer algo no fim da etapa e bem, aqui estamos então, já a mais de metade desta etapa como podemos ver aqui pelos nossos ciclistas muita gente já para trás temos apenas 57 ciclistas no pelotão e portanto, lá está temos apenas agora com 4 ciclistas na frente da vida fórmula tentar chegar-se a João Almeida para proteger temos Alessandro Kovic e Rui Costa num bom dia para ajudar o nosso João Almeida portanto, são os únicos que nos restam lá está, no pelotão apenas 50 e poucas unidades e certamente vai diminuir mais pois, temos agora uma segunda categoria seguida de uma terceira portanto, ainda temos mais subidas antes do fim e isto, certamente, não vai ser para sprintas portanto, é um dia perfeito para Kovic ou para o próprio João Almeida tentar fazer algo e ganhar o tempo ganhar a etapa, quem sabe vamos ver como é que vai correr cá estamos, então, já a mais de metade desta speed segunda categoria, portanto, claro está eu vou colocar ritmo, já só estão 27 pessoas, 27 ciclistas aqui no pelotão, portanto, lá está vamos tentar diminuir isto ainda mais Rui Costa vai fazer um grande trabalho Kovic também ainda a aguentar-se, o que é ótimo e espera ainda ficar com Rui Costa para a próxima subida pois seria, seria ótimo pois Rui Costa está fazendo um grande trabalho e ainda falta um pouco Rui Costa agora vai ter de diminuir, infelizmente mas já está, mais gente a ficar para trás é Moniquet com Chikoni Chikoni que fica ao 15º a geral aqui num dia mau e temos um ataque de Peter Serra e não sei, deve ter sido para os pontos da montanha não faço a mínima, mas Rui Costa muito bem a aguentar-se, vamos ver se ainda fica para a subida da 3ª categoria já que estamos na 3ª categoria Kovic é Madalena e portanto Rui Costa acabou o seu trabalho muito bem estão ainda 20 e poucas unidades aqui portanto ainda se mantém temos aqui Matthew Van der Poel e Giacomo Nizolo como é que é possível estes 2 sprinters ainda aqui presentes mas enfim, eles cá estão devem estar com boas sensações daí ainda estarem aqui presentes não vejo Calabiuna aqui o que é ótimo portanto vamos claro está tentar algo com Alessandro Kovic pois é uma oportunidade perfeita para ganhar pontos quando temos apenas 3 circuitos na frente ainda com mais de 1 minuto mas também esta distância está a diminuir e certamente vamos apanhar a fuga e temos um ataque Matthew Van der Poel vai sair ao ataque quando Giacomo Nizolo parece-me isto é tanta árvore não conseguimos ver mas Matthew Van der Poel saiu claro está para o sprint dos pontos eu nem reparei nisso pois estamos numa subida claro que não me fiz ao sprint mas Kovic muito bem aqui a posicionar João Almeida esta última subida eu tenho de fazer algo com o nosso João de certeza e claro Alessandro Kovic depois vai tentar seguir mas pelo menos João Almeida vamos ver se conseguimos vencer a etapa com ele últimos 10 km ainda temos Paz Ao Vivo na frente com 30 segundos de vantagem vamos lá João aí uma queda uma queda no botão meu Deus Carapaz Richie Porte Simon Yates Richie Porte ou melhor Carapaz vai desistir não desiste que susto mas Carapaz é o segundo classificado portanto a ficar para trás isto é o momento perfeito para nós claro é uma infelicidade por parte do homem da Ineos mas acontece portanto vamos lá aqui colocar ritmo com Alessandro Kovic e o nosso João Almeida claro vai ter de fazer algo nesta subida mas Alessandro Kovic muito bem aqui a colocar ritmo para nós João Almeida agora a ficar um pouco para trás mas nós vamos ter de atacar também vamos nós mesmo colocar ritmo e vamos colocar Kovic na nossa roda portanto João Almeida vai tentar chegar-se à frente vamos lá então João Almeida será que conseguimos algum ataque? eu gostava portanto vamos atacar com João Almeida Alessandro Kovic o que é que eu vou fazer contigo? fica na roda podes ficar toda a gente a seguir o ataque João Almeida ao ataque depois temos uma descida portanto eu estou a gastar muita energia é verdade mas temos agora uma descida nos últimos 5 km portanto vamos lá ver se conseguimos ganhar algum tipo de vantagem ou não será difícil mas lá está este ataque se calhar deveria ter saído mais cedo por parte de João Almeida últimos 3 km e portanto agora agora é para Alessandro Kovic como é óbvio agora vamos tentar com Kovic fazer algo João Almeida também vai tentar ficar numa boa posição mas isto isto tem tudo para Kovic fazer um bom resultado vamos enfrentar com João Almeida estamos a tentar no último quilómetro ainda temos Matthew Van Der Poel aqui eu não acredito nisto Van Der Poel ainda está aqui e é já aqui é já aqui a vinha de meta meu Deus muito rápido chegamos nós à vinha de meta Van Der Poel acaba por vencer João Almeida 2º Kovic 3º portanto não ganhamos ponto máximo podíamos ter sprintado muito mais cedo meu Deus foi falta falta de organização da minha parte a não ter noção da distância mas mesmo assim 2º e 3º João Almeida ganha 2º de bonificação Kovic ganha pontos vamos ver no final do dia como é que ficam as classificações pois onde está Carapaz Carapaz a chegar agora apenas a perder mais 2 minutos vamos lá ver como é que isto fica e bem em concordação da etapa Matthew Van Der Poel a vencer nós fazemos 2º e 3º na geral então agora 2º lugar para João Almeida 1 minuto e 29 ganhamos uns segundinhos que lá está devido ao 2º lugar e Richard Carapaz agora a 2 minutos e 43 portanto aquela queda foi fatal para o Homem de Inus perdeu tempo e portanto 3º lugar agora para o Ipcatoriano e lá está nós subimos à 2ª posição devido ao infortunio do Homem de Inus mas acontece é ciclismo então somos agora o principal candidato a tentar fazer frente a Miguel Marreal López nos pontos Kobi sobe à 1ª posição os mesmos pontos que Calabiuno portanto não conseguimos ganhar mais pontos lá está deveríamos tentar isso mas pronto ao menos temos os mesmos pontos e João Almeida também logo aqui a menos 5 pontos na 3ª posição portanto também está na luta por esta camisola vamos ver como é que isto se vai desenrolar e agora sim então a última etapa deste episódio portanto a etapa 15 alta montanha acaba a subir e claro é dia para João Almeida Alessandro Kobi vamos ver no que é que nos pode ajudar também pois ele também está numa boa forma como podemos ver mas claro está é um dia para nós vamos tentar dar o nosso melhor e ver se conseguimos então melhorar a nossa classificação ou pelo menos não perder o pódio e bem estamos a chegar ao fim então da segunda subida da primeira categoria já temos alguns situistas para trás mas lá está o resto da equipa está com boas sensações como podemos ver então tudo num dia mais João Almeida num dia mais 3 que é ótimo claro está claro porque ele tem sido melhor mas num dia mais 3 eu acho que é bastante bom e vai nos dar boas hipóteses para o dia de hoje e bem cá estamos na segunda subida da primeira categoria cá estamos nós então no portão a seguir ao ritmo imposto pela Astana que não é muito alto mas também não é muito baixo estão 90 unidades no portão ainda e lá está a nossa equipa por enquanto a aguentar agora alguns a passarem mais dificuldades mas por enquanto tudo ok e vamos ver acredito que não haja ataques nessa subida mas a subida final sim é que interessa ainda existe uma fuga com mais de 7 minutos apenas agora reparei com Tobias Foz Lorenzo Fortunari e Sam Uman com Chikoni Bookman logo atrás lá está estes homens que ainda estão também na subida 7 minutos já é muito portanto alguns deles estão lá está 13-12 minutos vão subir muitas classificações se ficarem com este tempo no final da etapa portanto vamos ver como é que isto vai desenvolver-se e bem temos uma queda então nesta última descida da etapa Alessandro Kov a cair o homem que era o fiel delegário do nosso João Almeida agora aqui a cair portanto vamos ver se conseguimos que ele chegue à frente mas será bastante difícil acredito eu e aqui estamos então a chegar aos últimos 10 km da etapa 10 km que já está para a fuga que está a 3 minutos de distância e nós aqui no portão estamos a 11 km do fim o botão agora a aumentar um pouco o ritmo parece Tom Dumoulin a sair agora ao ataque exatamente e Eitz a responder portanto agora os homens ajudaram a mexer temos então o Carapace também portanto temos de estar atentos para a equipa da Ashtana agora Nibali a trabalhar para Miguel Anja López Rui Costa agora acabou o seu trabalho infelizmente temos apenas da vida formou-lo agora connosco e estão todos agora prestes ao ataque portanto temos de responder e vamos então com o formou-lo tentar então chegar mais à frente se for possível pois Carapace já atacou e Carapace já se vai embora e nós estamos muito para trás neste portão e eu não estou a gostar nada disto formou-lo também a não dar grande ajuda infelizmente está a ajudar um pouco é claro mas não é muito já está a ficar sem energia já fica para trás 7 km para o fim para nós portanto João Almeida então Carapace agora a ser apanhado está tudo junto exatamente aqui na frente são os homens da fuga e nós estamos aqui ainda muito bem e temos Carapace mais uma vez ao ataque vamos tentar seguir Carapace será possível Carapace ir embora Landa a responder portanto vamos então nós sair aqui ao ataque também Miguel Marralópez na nossa roda e estamos junto de Carapace vamos então parar pois Miguel Marralópez não vai vargar a nossa roda com toda a certeza e já só faltam poucos que vamos temos aqui um sprint intermédio é verdade eu não vou sprintar vamos apenas a ritmo ver se ganhamos aqui alguns segundos exatamente é isso que fazemos ganhamos uns segundinhos importantes vamos então aumentar um pouco o ritmo últimos 3 que vamos para nós Tobias Fosse vai para a vitória de certeza vamos usar o Geo Energético mas lá está nós não vamos conseguir fazer diferença para o Camisola Rosa infelizmente eu gostava de fazer mas já estou a ver que isso não será possível último que vamos agora vamos sair a sprintar com o João mas a nós não temos sprint mas conseguimos bater ou não conseguimos nem conseguimos bater Miguel Marralópez eu não acredito muito mal jogado por nós apenas terceiro lugar portanto não ganhamos tempo a Miguel Marralópez Carapace quarto e o único a aguentar se chegar um pouco depois foi Miquelanda Tomo do Melan 6 também portanto lá está mantemos a nossa segunda posição mas não ganhamos tempo infelizmente portanto venham as próximas etapas de montanha para ver se nos corre melhor então temos temos os pódios Tobias Fossa vencer apenas com 58 segundos de vantagem no fim mas é o vencedor da etapa o homem com a camisola do melhor trepador nós fazemos terceiro com o mesmo tempo de Carapace Miguel Marralópez e por isso mesmo agora na geral Miguel Marralópez ganha o segundo de bonificação nós também 1 minuto e 29 diferença entre os dois circuitos as Carapace 2 minutos e 49 também portanto lá está o top 3 não muda fica com os mesmos lugares os mesmos tempos Mika Landa sobe a quinta agora a 5 minutos e 53 portanto Samaniets a perder aqui muito tempo e quarto Bias Fossa líder da classificação do melhor trepador e em relação aos pontos como eu já esperava então João Almeida sobe ao primeiro lugar desta classificação com Alessandro Kovic Calabione com os mesmos pontos na segunda e terceira posição e bem então assim termina mais 3 etapas mais uma etapa de Alta Montanha onde João Almeida defendeu-se bem não ganhámos tempo mas também não perdemos o que é ótimo na minha opinião por isso mesmo segundo lugar na geral agora a começarmos a entrar na parte final desta Giro de Itália como podemos ver já aqui a próxima etapa será de Alta Montanha portanto vamos ver como é que isso vai correr mas isso é o próximo episódio porque agora é tudo o que eu tenho para vos mostrar não se esqueçam de deixar um grande gosto e subscrever vejo no próximo vídeo fiquem bem até a próxima já e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto